Tocou a bola para o Neymar, na trave! Na verdade não foi... Não foi o Neymar, ele fez uma graça agora ali. E na sequência aí vem ele! Agora sim, balançou! Gol! Dele! Do Neymar, é do Amigos do Neymar! Marca de seis minutos. Ele estava só como protagonistas, mas aí de repente, quando ele decidiu agir, meu amigo, para o Neymar não tem falta de ângulo não, ó. Que graça que fez o Neymar ali para cima do João Neto, da dupla João Neto e Frederico, foi passando! Ivan, ficou fácil, né? Marcado pelo João Neto.